Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Deus mía! O alcaide teria saído, ou ele ainda estava sentado por lá no somente. Porque ninguém se percateu quando ele saiu. Quando veio a ver, o alcaide escutou o mesmo que nós ouvimos. Ele deu medo e saiu correndo. Só porque se nos adelantou e saiu correndo. Creo que ninguém ha falado de que saben del alcaide. Ninguém ha dicho que lo han visto. Eu vou perguntar aos muchachos. A ver se lo han visto. Porque isso está muito estranho. Eu vou ver onde é Francisco agora. Como ele tem sua liga com Francisco, quando vieram Francisco deve saber mais que eu. Lorena. Veja, parate de aí. Que pasa? Tu não has sabido nada do alcaide. Ai, não Maria. Eu vou ver onde é Francisco. Eu vou ver onde é Francisco. Veja, Lorena. Explica-me bem. Porque ayer nós estávamos como... Não sei. Que foi o que aconteceu, en verdade? Oye. Cuidado. Se o alcaide escutou o mesmo que nós ouvimos. E ele saiu correndo. Quando veio a ver, ele o escutou primeiro? Porque eu o escutou primeiro que Francisco. Não é que escutou. Mira. Eu vengo detrás de ti. Se você... Se você... Se você... Se você... Se você... Se você... Que eu correu ou algo. E eu não senti nada. Sim. Para ela há muitas hojas secas. Por isso? Por isso. Isso está muito estranho. Porque eu me detive. Eu venia com ele. Veníamos ao caminho inteiro. Caminando os dois. E eu me detive quando escutei o sonido. E ele vinha atrás. Então, quando eu me detive aí a escutar. Que eu disse ao alcaide. Você escutou esse que voltou assim? E ele não estava aí? Bom... Isso está estranho assim. Mas cuidado se Mauricio fez algo ao alcaide. Mas como então? Eu não sei. Porque nós não nos vemos por nenhum lado. Mas em que momento? Porque veníamos juntos. Você sabe que Mauricio é o bruxo. Sim, mas para que ele desapareça assim. De nada. E nós quedamos de juntarnos toditos quando terminamos. E você sabe que o alcaide pode ser o que seja, mas ele... Com asunto assim é como... Você sabe que ele é responsável. Sim. Se ele saiu comigo, você sabe que nós dividimos dois e dois. Se ele saiu comigo, ele não me deixaria assim. Sem dizer nada. Ele não te deixaria sola, não? Isso tudo é meio estranho. Você não acredita. E olha a obra. Ela que... Não sabia nada do alcaide. Eu vou falar com o Francisco. Preguntar a Francisco. A ver se ele sabe algo. Como o alcaide e o Francisco tem uma relação... Bem. Vamos ver. E se tu vai mandando também, pregúntalo. Sim, sim. Eu vou perguntar também. Como o alcaide e sempre ande metido nos montes, jogando pelota. Bem. Se tu quiser ver e perguntar e me faz saber. Sim, mas eu vou fazer saber. Sim, mas eu vou fazer saber. Mas eu vou fazer meu alcaide e quando. Você não sabia nada do alcaide hoje? Quê? Bem. Não da Lorena também. É o alcaide? Quando o menos foi que o alcaide... Ela levou outros caminhos. Mas a de aqui sabe onde vai todo o mundo. Não. Aqui eu me encontro muito estranho, porque tu viste que nós não nos coordenamos. Dois fugiram por um lado e nós dois fugimos por outro lado. Então, nós nos acordamos quando não íamos encontrando tudo em um só ponto. Mas Lorena viste que chegou sol. E Lorena não se deu conta quando a cadeia se moviu ao seu lado. Eu me encontro muito estranho que a cadeia não apareceu. Mas ainda é muito tarde. A cadeia... Quando você está por aí a cadeia fazendo alguma deligência, você sabe que a cadeia é uma gente de... Que houve muita deligência, muita coisa. Seguro se foi por aí atrás e saiu por outra pista e... Está por aí e aparece a cadeia. Não, não, eu dudo isso porque a cadeia é um homem responsável e não se vai assim sem dizer nada. Você está muito tranquilo com isso. E você deve estar mais preocupado porque a cadeia te ajudou a conseguir esta casa outra vez. Então, olha... O que você quer que eu faça? Vamos ir a buscar a cadeia. Porque não se pode perder assim. A cadeia sabe mandar que tu, que eu e todo mundo, todos somos juntos por aí. A cadeia se foi por aí. Está tranquila, descuida. A cadeia está bem. A cadeia está também que ainda não apareceu. Eu o que eu vou fazer é que eu vou dar uma volta. A ver se eu o encontro por aí. Que tu te vai que? A dar uma volta para lá porque nós andávamos. Porque... Não pode ser possível que a cadeia se tenha perdido assim. Olha, eu te vou dizer algo. Você tem que estar deixando de estar inventando. Andando para lá. 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 Vamos. Acompanha. Vamos. Não, não, não. Eu não vou pegar para lá até agora, não. Até lá, antes. Vamos dar um par de vozes. Eu te digo que não. Olha, olha. Diz que amigo de aqui, olha a preocupação que tu tens. Eu estou muito preocupada porque assim eu me encontro muito estranho. A cadeia não pode desaparecer assim, não? Tu estás muito preocupada por estar levando vida, para levar vida. Por isso tu estás preocupada, não pode mais nada. Não, não. Eu estou preocupada porque é que o alcalde é um homem responsável e ele não se vai aí assim. Sem dizer nada. Quando vem a ver, tu sai para buscar o alcalde e o no alcalde vai indo por aí. Está tranquila, muchacha. Bom, tu me apeteas se tu o encontras. Ou se tu o veas, ou se ele vem aqui. Mas eu, eu sim me vou lá de uma volta. Porque se eu não encontro demasiado estranho. Eu te digo a ti que está tranquila, verdade? Sim, eu vou estar tranquila. Hablamos. GENERAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, mas olha quem está aqui Você sabe o que está atrás de você buscando, vai? O que está atrás de você? O que está atrás da minha culpa? Olha Maurício Eu vou dizer algo Eu aporto que você sabe muito bem O que eu vou falar para você Quando nós andamos buscando ayer Quando não apareceu por nenhum lado Eu sei que você estava olhando Não estava vendo Quando nós andamos buscando a você Eu sei que você sabia disso E de momento a outro A CIDADE se desapareceu E eu sei que você sabe muito bem onde está a CIDADE E quando eu ven a ver a CIDADE Donde está a CIDADE? Diga-me Ah, diga-me onde está a CIDADE Que eu sei que é você que tem a ver a CIDADE Que eu sei que é você que tem a ver a CIDADE Que eu sei que você sabe muito bem Su forma Eu sei que você sabe muito bem Eu sei que você é muito bem Eu sei que eu fico E eu sei que você está muito bem E não sei que eu sei que você está muito bem Cogeu medo. Suéte-me. Cogeu medo. Por que é que tu fala tanto? Como é que eu falo tanto? Diciéndole a verdade a você. Você é que deveria soltarme a mim. Você sabe muito bem onde está a casa. Você está escondido por aí. Porque já vai fazer 24 horas e a casa não apareceu. E você sabe muito bem que nós andamos buscando a ela. Você é o que você tem medo. Eu espero... Há algo que você haga. Eu como que eu vou avisar a todos os muchachos. Você está aqui. Mire, deixe sua procura comigo que eu não cojo essa, ou eu? Você não corre. Suéte-me. Porque... Oh, oh, oh. A você se lhe dá malo. Você sabe se aí não se mova eu? Você está tranquilo aí. Eu vou trazer os muchachos. Eu vou ver se é verdade que você é um hombrecito como que se la priva. Eu vou levar vocês. Eu vou disse... Eu vou levar vocês. Eu vou pegar vocês. Eu vou levar vocês. Eu vou levar vocês. Olha isso que vem aí, atrás de mim. Ele vai cá que você mandou a Francisco. E não me diga a você, amigo, você não sabe disso. Você porque sabe que eu ia dizer a ele, e eu me fui por aí, e você me mandou por aí. Mas não se preocupe, que eu como queira eu vou dizer. E eu vou ir por aqui, que é mais perto. E envíemelo por aí, para que você vea. Manolo! Eu vou dizer uma coisa, que eu vou interroçar a ti. E o que é o que você tem que está cansado? Aguante, que espérate. Uma notícia. Eu estou até a Maria. Você sabe que eu estou correndo. Oye, você ainda tem deseo de batir a cabeça ao mono. Onde o vea? Olha, eu tenho uma notícia. Você que tem problemas com o mono, e quer dar para de batir com o rosado ao mono. Olha, está para lá com o Maurício. Você não disse que não quer dar a lobo? E o Maurício me estava dizendo que você não lhe deu nada. Diz que você te agarra, e te exprime, e te deixa um bolsinho. Espérate, espérate. E o mono? Você está para lá com o Maurício. Olha, ele tem um pouco de batir com o rosado. E o mono? E o Maurício, e o Maurício diz que você exprime e te deixa um bolsinho. Me estava dizendo que você não serve. E onde? E onde está o mono? Você sabe onde estão os bens? Por os toros? Os que tem a cabeça como a cara. Não, 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 não. Maurício, ele vai sair correndo a Manolo. Este é o Alcaide, meu tio, que Alcaide não apareceu ainda. E Maria já deixou a ver hoje. O radio é, nada mais para estar contando. O que está, meu tio! Oh, vem o pelotero. Eu mesmo te fazia lejos de aqui, meu tio. Eu pensava que você estava nos Estados Unidos jogando pelotas. E quem é que tu busca? Oh, mas Maria me disse a mim ayer Diz que aquele monstro estava para lá, para onde estão os bueis E eu fui para lá, mas eu não os vi E diz que é Maurício 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 era um salame, porque nós estávamos atrás deles Para lá buscámoslo, e nós nos salvámos E Maria, toma a vitória Então Maria me fez pegar de balde para lá, para onde estão os bueis Eu tive que dar até um batalho a um, que se me mandou atrás Eu acho que ele partiu um cacho Um cacho Um cacho Um cacho Um cacho Um cacho, porque são dois cachos que tem para lá Eu quero ver a Maria, porque Maria seguro se pôs mentirosa Um cacho 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 Francisco! 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 Mira, Mariela. ¿Qué es tu boca ahí? Ay, qué susto tú me diste. Mira, todo sabe que yo estaba mirando de la casa de Loreno. Y vi... El monito va acá. Y entró por adentro. Mira, fue la salud de mi madre. ¿En serio? Sí. Entró por adentro. Yo te estoy llamando a ver si tú estabas ahí. Porque como yo vi que entró... Y yo ni he entrado por allá porque tú veas. ¿Pero hace rato que tú lo viste? Ahora mismo, ahora mismo. Porque si yo andara chimoseado, ya yo hubiera entrado. Pues mire, espérame ahí. ¿Y por qué? Aquí, ven, ayúdate a buscarlo. No, mire, espérame ahí. Yo lo voy a buscar. Yo voy a dar una vuelta en Sondeo a ver qué es lo que hay ahí. Búscalo bien, que entró para allá. Yo lo vi. Espérame ahí. ¿Estás seguro? Que no quiero que te acompañe. Saladón. garón. Obrigado. 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 Maria, eu não sei se foi verdade que tu viste o monó esse que tu dices. Eu não vi o monó. Eu me canso de buscar. Vem, eu te vou ajudar a buscar. Que não. Quédate aí. Que eu o vi. Ele estava aí parado e se quedou assim. E depois foi assim e entrou. Mas... Se tu queres não me creas. Mas como isso são coisas de Maurício. Isso é um bacal. Isso pode desaparecer assim. Não, mas... Não... Ele desapareceu. Eu... Eu... Eu me cansou de buscar tudo. Ele não vi. Mas, vamos, me ajudá-te a buscar. Ó... Tati aí, Maria. Tati aí. Órime, eu estava falando com o oco do Manolo. Ele me disse que... que... que ele saiu para lá atrás. É verdade que tu viste que é amoroso e o monó esse que tu dices. Sim. Aí sim, meu amor, eu me encontrei com a Maurício e lhe disse um par de coisas. E lhe disse que nós andamos buscando e que eu sabia que ele estava olhando. E, olha, quando eu me ia, eu lhe disse a ele que eu lhe ia buscar a vocês. E ele me mandou o vasca esse. E ele me mandou atrás. Quando eu vi a Maurício, lhe disse, olha aí atrás, mandame o vasca por aqui agora. Para que tu veas. E não sei. Eu não sei de aí o que aconteceu. Eu sei que eu vim, mas eu não lhe disse nada. Isso me aconteceu. Você era como meio louco. Eu te disse a ti ayer que ele nos colocasse para lá. Mas ele não me fez nada. E tu te foste. E ele me tem medo, minha filha. Você tem medo? Você tem que ter contas. Você tem medo e me disse o que o Manolo venia huyendo com a língua que eu fazia fora. E você tem medo. Por isso foi porque ele me mandou o mona esse. Ou se não, não. Mas se você sabia que nós andávamos, que nós andávamos atrás, para lá atrás. E você vê e você vai para a pandemia. E por que quando você não o viu, você não viste para cá? E você não disse que não... Ah, porque eu deixei a ti que vá lá comigo e você não quisiste. Então, o que eu me encontro raro é que as coisas me passam quando eu estou solas. Ah, não. Quando eu digo, ven, acompanhame a isso ou ao outro. Nunca querem. Então, depois que me passam as coisas, você pode ter consciência. E se querem acompanhar. Não se levam de mim. Vocês me creem como uma louca. Será que ele não vive aceitando? Eu acho que ele não vai aceitando e espera que você ande solas para lá. Eu não sei o que você tem que ter em conta. Porque esse homem é contigo com o trabalho. E eu sei que nós vamos ser afetados, porque nós estamos defendendo a você. Porque você é parte dessa família e não podemos deixar você solas. Porque você não acredita, porque eu não ando atrás de Chime. Maria, você tem toda a razão, mas... Eu falo amorita, eu vou recortar um tempo. O que? Eu vou recortar um tempo que eu vou. E você não vai acertar com essa coisa que eu vi aí? Você está louco, é? Eu digo algo. Eu estou curado com tudo o que eu vi aqui. Eu estou curado com tudo o que eu vi aqui. Eu estou curado com tudo que eu vi aqui. Eu estou curado. Então, você sabe, eu não vou morir. Eu sou do teu, eu não me acerto aí. Eu me quedo aí, na sala, sentado esperando que isso saiba. Porque isso deve estar por aí. Você vai abrir a porta. Eu vou para não me encerrar a cara, então. Isso é uma educação. Você tem que ter mais consideração comigo, porque eu te cuido muito a ti. Eu te defendo com Maurício. Sim, Maria. Mas você e o Manolo não são iguais. Mas você é mais louco que você. Mas você éа. Você tem que ter mais tempo com você. Mas você tem que ter mais tempo. Mas eu vou me aproximar como eu quero, mas com precaução. Amém. 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 o alcalde? Maria, menina ai meu Deus como você está? como você vem e me aproxima assim? muito distraído pensando que é o que te passa? eu te vejo como... que é o diabo é que você tem que ter medo eu sei que eu sou feo mas nem tanto que é o que acontece? onde você estava? que aconteceu com você ayer? ayer? por que você não abandonou? como eu abandonou? eu andava em uma diligência fora daqui eu andava em um país amigas 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 para ayer mas eu não estou chamando de isso e de que? você não se lembra da reunião que nós fizemos? que íamos buscar a Mauricio? você pegou com Helena? e eu pegou com Francisco? antes de ayer então o que aconteceu com você? que aconteceu com você? porque você não voltou a aparecer mais? não o que aconteceu foi que íamos caminhando aí e íamos bem buscando o homem e de repente eu me olho e me desapareceu Lorena eu busco eu busco eu admiro não a ver e digo parece que ela se foi a alcançar os homens se toparam por aí e me foram em frente e eu como sou de aqui que conheço todos os callejones há um passadizos que você sai mais rápido aqui ao povo e me fui por aí para sair mais rápido e eu não volvi a ver vocês vocês foram os que se perdieron ah bom porque como saímos com Lorena você Francisco eu pensava que a você lhe havia passado algo não que me vai passar a mim não me passou nada e você não me preocupou por você eu só agradeço que se preocupem mas legalmente eu não me passou nada é isso que eu te disse eu fui para outro lado mas você sabe alcalde que nós tivemos um ponto onde encontrarnos quando nós terminámos o recorrido mas eu passei por aí mas eu não vi e eu disse se juntaram e foram e me fui eu tenho que avisar a Francisco então eu tenho que avisar a Francisco porque Francisco estava preocupado também ah vean cá você não escutou nada por aí como que? como que? assim como um como um como um uuuh assim que parecia como um enfermo assim dios mio nós estamos saindo de aí correndo ah isso foi que a lo mejor você ao estar sem mim em um monte já chegando a noite se assustaram e se foram eu não vi nada vocês sempre estão vendo coisas que me veem estranho que 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 eu não sei porque foi que te deixou a Lores Sola foi ela que me deixou a mim ai tu sabes a volta que eu dei buscandola ela foi que me deixou bueno pois porque ela me deixou a mim que ela estava falando com você e ela escutou o mesmo que que escuchou Francisco e eu escutei e quando ela disse alcalde você escutou? eu disse que você já não estava aí e você venia aí mesmo falando com ela eu lhe digo que você é alucida em todos porque eu não vi eu não vi isso nem vi nada eu não vi eu dei uma volta onde começamos tu cogera por aqui tu cogera por aí até aí cheguei eu não vi ninguém eu não vi eu não vi eu não vi você não viu a Maurício? não 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 esse homem sabe esconderse quando ele está procurando eu não vi eu não vi eu vou falar com Francisco eu estou bem eu estou bem eu estou bem não se preocupe tanto eu não vi você vem o mais você já o que você tem que levar não é isso é a gente que tem que levar esse maiz aqui um sema e a gente e a gente que isso é deles essa eça é tão boa? não, ainda isso está fazendo agora eu acho que você é uma eu acho que você que você tem que levar algo do maiz sim cada vez que estou aqui você vê o que é o mais e o outro não vamos ficar sim não me deixe outra coisa não me deixe outra coisa não é fácil não é fácil santo Deus meu não é fácil é o seguro que eu não fiz eu não fiz porque eu não fiz agora é muito bom Francisco Dime Maria Tu não sabe a quem eu vi A quem? Al alcalde Al alcalde? Eu te disse E eu estava tão preocupada E ele estava tranquilo como nada aconteceu em su maizal Que acontece? Que tu não tem que levar de um Eu te disse Eu te disse Quando eu vim a ver Foi que Esse povo Toda a alcalde Conocer Que nós Nós Tu Tu com a mente louca E você colocou uns loucos O que tu está dizendo? Não, mas olha Francisco Como eu vi o alcalde parado Eu pensei que ele tinha o mesmo que ele tinha a outra vez Que tu estava falando mal a todo mundo E eu me acertei ao céu E ele disse E ele disse E quando ele disse Que eu vi as caras Como que ele está feliz Como que ele está bem Que ele não está com essa amargura Eu me dei um suspiro E ele disse Ai, alcalde Ele disse Ele está bem É a sorte que ele está bem Porque ele tinha que estar bem Porque Imagina-se tu que ele passou a ele Porque Realidade o que saímos foi da volta E foi isso E ele chegou tudo bem E ele não te deu nada Ele Não, o único que ele me disse foi Que 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 quando ele andava com Lorena Lorena Ele disse que se le foi o dival Como que se le foi adelante E ele se foi por outro caminho mais cerca Para que tu veas Tu queres estar poniéndote Con la mente mais grande De la cuenta Não, porque imagina-se Ele desaparecer assim E ele disse também Que não ouviu absolutamente nada Que não ouviu nada Mira Eu estou atareada Eu... Eu... Eu com todas estas carpetas que eu he dado Eu estou... Eu estou andando um pouco cansada Agora que temos um... 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 Um bom momento de descanso Eu vou recortar um cheio em casa Vamos depois Seria boa que te acueste porque E tem uma cara que parece Um gatinho triste Tu te riei Bueno, Francisco Nos vemos Ahorita na noite ou amanhã? Está bem Tu descansa Cualquier coisa tu vai e me dá um pito allá E eu não me abençado Nos vemos Que tenho um sonho, meu Deus Ai, meu Deus Permíteme descansar Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.